Como baixar o jogo esse não é meu vizinho de graça de uma forma autêntica e certo Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem vindo, eu sou o Thierry Pigoné e vocês estão no Thierry Tutoriais Hoje eu vou ensinar a baixar o jogo That's My Nightmare, enfim, é o jogo esse não é meu vizinho, tá? Eu não sei falar em inglês o nome, é That's My Nightmare, alguma coisa assim Então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like Quem puder se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total que tá na descrição do card Primeiro passo, você abre seu Google e digita exatamente isso daqui É, baixar esse não é meu vizinho Ou você pode colocar em inglês também Então ele vai aparecer vários sites, você vai baixar, clicar esse tap tap aqui No tap tap, você clica em avaliar on tap tap Ele vai aparecer install now, ele vai instalar Ele vai pedir permissão pra instalar aqui no seu celular Você vai fazer o download Aí ele vai fazer o download, você pode clicar em detalhes E ele já vai tá aqui fazendo o download Vamos esperar fazer o download Beleza, baixou Você vai instalar ele, clicando em cima dele Vai clicar em instalar Opa Instalar Deu bug aqui porque eu tô gravando aqui com o celular, entendeu? Por isso deu um leve bug aqui, mas ele vai aparecer em instalar Se por acaso o seu celular aparecer que não é autêntico Aí você volta lá no site e vê se tá no site certo, no tap tap Mas ele vai ser autêntico sim Se você baixar no site certo, ele é autêntico Aí você clica em instalar mesmo assim Vamos instalar Que tá sendo um pouco devagar aqui Aí você vai abrir No meu caso abriu direto No seu caso pode ser que apareça lá Deseja instalar mesmo assim Aí você vai clicar em sim Aí vai abrir esse aplicativo Vai dar permitir aqui Espera gente, bugou Ela vai aparecer para permitir Aí você permite O meu tá um pouco devagar aqui Por causa que eu tô gravando a tela do celular Por isso Aqui você vai conectar uma conta Pode ser com o Google Eu vou conectar a conta aqui E já continuo com vocês Depois que você conectar a conta No meu caso eu já tenho uma conta criada Então ele já vai abrir direto Ele vai pedir várias Ele vai pedir várias informações É data de aniversário É importante que você seja maior de 18 anos Tá? Vai pedir algumas informações Ou você pode clicar em cima Em pular também Entendeu? Vai ter escrito pular Pra mim aqui não abriu Porque eu já tinha uma conta conectada E ele reconheceu o meu celular motorado Então ele já reconheceu a conta Então você pode criar a sua conta Vai preenchendo os dados certinho Aí você vai digitar em inglês That's not not my neighbor Agora eu consegui falar That's not my neighbor Ali na busca Clicando aqui em cima na busca E aí vai aparecer isso daqui Você clica em download Ele vai pedir permissão request Você permite Aí ele vai pedir algumas permissões Logo ele vai tá em... Eu não sei qual é o idioma Se é japonês Eu acho que é japonês Beleza Depois que ele... É... Fazer o download Ele vai aparecer isso aqui Tudo em... Eu acho que é japonês Você clica nesse botão verde Se você não entende japonês Eu acho que é japonês Coreia não sei Aí ele vai pedir permissão Ele vai pedir permitir dessa fonte Você permite dessa fonte Que você tá permitindo É o tap-tap Pra você fazer o download Lembrando que é um jeito oficial A gente não se preocupa Aí que está em... Em... Não sei qual é o idioma aqui Eu não vou falar pra vocês Que é japonês Porque eu não sei Eu acredito que seja japonês Aí ele vai pedir pra instalar Aí você instala Depois que você instalar Você aperta nesse botão azul Permitir Você dá permitir E... Adivinha o que vai acontecer agora? Exatamente O jogo já está instalado Você escolhe o idioma Inglês e espanhol Eu acho que é japonês Ou chinês Não sei Eu vou escolher espanhol E aí você vai configurando Vai passando E aqui já é parte do jogo Já está instalado o jogo Você já pode jogar Aqui para continuar O meu está em espanhol Eu acho mais fácil E é simples assim Gostou? Se inscreve no canal E deixa o joinha Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau